Par over the misty mountains cold Desligado Muito bem, vamos lá Estamos aqui Incomodar só um pouquinho Vamos lá, vamos fazer uma side quest hoje aqui Tô aqui em Brie, não, em Hobbiton Tem uma side quest aqui que chama Pancada da roda d'água Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente conseguir ajudar Esse cidadão aqui A gente ajuda Esta roda d'água não funciona já faz tempo Eu pedi para entregarem umas peças Para consertar, mas elas foram derrubadas Por toda a colina Não tive energia para trazê-las para cá Você se importaria em botar a mão na massa? Uma boa e velha pancada Deve mandá-las para cá Deixa pra mim, Maria Deixa pra mim Vou dar uma pancadão Vou dar uma cacetada nesse bagulho Onde que é? Cadê a colina? É ali? Dou-lhe uma cacetada? Cadê? É aqui? Aí Estou aqui em cima da colina Olha quanta O que é isso aqui? Quantas maçãs Foi mal galera Precisa Muito bem Bom, isso é simples É só dar uma cacetada aqui Com o personagem que tem a tal da força Descomunal Em seguida a gente vai precisar de um arqueiro Vamos lá Vamos pegar aqui o que está mais fácil O guarda-chefe dos elfos aqui Atirou Caiu mais um pouquinho A gente vai ter que dar outra cacetada ali Pelo que eu estou vendo Eu estou usando o Bog aqui Mas você pode usar qualquer personagem Os anões tem O do Arlen Tem esse poder também Está entregue Que bonito Foi de grande ajuda Obrigado Certo Agora vamos desempacotar Tomara que ela encaixe facilmente Mas tenho a sensação De que posso pedir sua ajuda de novo E eu posso te Te enligar a ajuda O pagamento pelo serviço de entrega Beleza Ganhei um bloco aqui Agora já tenho 11 E vamos para a próxima Quest aí Que você acompanha no Deslatar E no próximo vídeo Porque esse acabou Muito obrigado você Assinante do canal Deslatar E... Vou ficar pulando aqui ó Na cama elástica A Música E... A Música A Música A Música Legenda Adriana Zanotto